Eu tive a oportunidade de conhecer hoje uma voz claríssima, um grande barítono e na verdade um cantor que orgulha a todos nós brasileiros porque, na minha opinião, infelizmente ainda a música clássica é muito pouco divulgada no Brasil mas existem cantores assim como ele, como o Paulo Schottes, que é também um maravilhoso barítono brasileiro que foi para os Estados Unidos e hoje faz um grande sucesso na Broadway Enfim, eu gostaria que vocês recebiam, eu tenho certeza que sim esse cantor maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer hoje Sebastião Deixeira, por favor Ai Sebastião, maravilha Existe uma música, que eu estava brincando aqui hoje à tarde Aí nós sugerimos assim, sugeriram e também sugeriram Vamos fazer essa música juntos? Então vamos E essa música, aliás, eu gravei essa música há muito tempo atrás, vai ver É de um grande amigo meu até hoje, grande poeta, maravilhoso Todo mundo conhece que é a Luiz Vieira Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quando estás nos braços meus Sinto o mundo sejar Quando estou nos braços teus Sinto a vida dispensar Todo amor no teu carinho Sobre meu passarinho Com vontade de voar Sobre meu passarinho Com vontade de voar Padre, estou nos braços teus Sinto o mundo sejar Quando estás nos braços teus Sinto a vida dispensar Todo amor no teu carinho Sobre meu passarinho Com vontade de voar Com vontade de voar Com vontade de voar Com vontade de voar Obrigado.